Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre as civilizações Creta e Fenícia. A civilização cretense, a Fenícia, a economia e a sociedade das civilizações, a religião, a artes e a ciência. Bom, na antiguidade praticamente não havia rotas terrestres, as que existiam eram mal cuidadas e perigosas e poucas pessoas se aventuravam por elas. A partir dessa não existência das rotas terrestres é que foram existindo novas civilizações, como a civilização Creta e a Fenícia, que são conhecidos por serem grandes navegadores. A civilização Creta se estabeleceu em uma ilha chamada Ilha de Creta, uma região muito montanhosa que fica entre a Grécia e as montanhas. E a Fenícia, que é também uma região montanhosa, um território muito pequeno, limitado, por isso que eles optavam pelo comércio marítimo, desenvolveram o comércio marítimo, por não terem o solo fértil. E no caso da Fenícia, ficava entre o Líbano e as montanhas. Aqui um pouco sobre uma imagem da civilização cretense, uma civilização politeísta, composta também por reis e grandes homens da classe alta. E as grandes construções, que a civilização Creta é conhecida pelas suas grandes construções, suas grandes engenharias. A civilização cretense. A ilha de Creta, no Mediterrâneo Oriental, foi cenário de uma notável civilização, uma das civilizações mais conhecidas, em 2000 a.C. Pelos vestígios encontrados, foi possível conhecer alguns aspectos da vida do povo cretense. Um dos grandes vestígios encontrados foi justamente as suas grandes construções. A civilização cretense é marcada por construções brilhantes, inteligentes, grandes arquiteturas e grandes engenharias, principalmente porque, na época da civilização cretense, eram construídos grandes palácios para poder abrigar os reis da época e os grandes homens da sociedade. A ilha de Creta foi conhecida por seu comércio marítimo, justamente por conta de não ter uma terra muito fértil e eles precisaram, no caso, optar pelo comércio marítimo, por uma outra forma de comercialização. Como a Creta ficava entre montanhas e entre muitas ilhas, isso favoreceu o grande comércio marítimo da ilha de Creta. A monarquia, o seu poder era baseado na monarquia teocrática absoluta, ou seja, eles construíam cada cidade-estado da ilha de Creta, eram várias cidades-estados, eles eram governados por reis, só que esses reis eram escolhidos por deuses na época, porque toda a política era centrada na mão da religião, estava toda centrada na mão da religião. Então, quem mandava no Estado na época era a religião. Então, todos aqueles que eram escolhidos para administrar a ilha de Creta, eles eram determinados pela religião. Quanto à religião, era politeísta, tinham vários deuses, e o deus principal da ilha de Creta era chamado de Mãe Terra, que era uma deusa feminina. Então, por ser uma deusa feminina, eles valorizavam bastante a mulher na época da civilização Creta. Então, a civilização Creta, ela deixou de existir, não por disputa política, como a gente vai ver na civilização finícia, mas por conta de fenômenos naturais. Acredita-se que, ou foi vulcão, terremoto, que acabou destruindo a ilha de Creta. Bom, para a gente entender um pouco o que a gente viu sobre a ilha de Creta, vamos resolver esse exercíciozinho. Primeira questão, quais os principais destaques da civilização cretense? Por que eles eram conhecidos? As principais características da civilização. Ela era uma civilização bastante conhecida por sua navegação e por seu comércio, que era o comércio marítimo. Segunda questão, na cultura cretense, certas atividades foram muito importantes, entre elas, a dança, a música e os jogos atléticos, ou o jejum e isolamento dos sacerdotes, ou a religião, que era totalmente proibida às mulheres. Qual dessas características, dessas atividades eram bastante importantes para a cultura cretense? No caso, a dança, a música e jogos atléticos. A civilização cretense era muito conhecida por sua dança, por músicas e pelos grandes jogos. Isso fazia parte e era enraizado na cultura da ilha da civilização de Creta. Bom, e agora a civilização fenícia. A Fenícia não formou um estado unificado, estava dividida em cidades-estados, ou seja, cidades independentes, com governo próprio, porém com costumes e tradições comuns. No caso da civilização fenícia, ela era formada por várias cidades-estados. Eles não tinham uma política em comum entre as cidades-estados, porque cada um era governado por um tipo de rei, por um rei, e que tinha um ideal político diferente. Mas eles tinham costumes, como religião e cultura, que eram comuns entre eles. O tipo de governo era monarquia aristocrática, ou seja, era a aristocracia que governava, tinha a soberania das civilizações. E essa aristocracia era composta por aqueles que tinham mérito social, de riquezas, dentro da sociedade. E os principais povos que tiveram mais sucesso, tanto economicamente, quanto da sua civilização na Fenícia, as principais cidades-estados foram os Bíblos, Sidon e Tiro. Foram as três principais que mais se desenvolveram na civilização fenícia. A economia e a sociedade da civilização fenícia. O comércio foi a atividade básica da economia da região, mas os benefícios também desenvolveram a indústria naval, a produção de tecidos e a metalúrgica. A construção de frota era numerosa. A fabricação de púrpura, eles eram muito conhecidos por conta dessa tinta, que era um pozinho na época. Eles, pelas pinturas, as arquiteturas que foram encontradas nos estudos arqueológicos, viram muitas pinturas. A importação de materiais ibéricos, africanos e egípcios, como o território da Fenícia. Ele facilitava muito as grandes navegações, então eles foram muito conhecidos justamente por conta da importação dos materiais. E tinham uma camada bastante dominante na época. A Fenícia, com relação à sua política, ele dominava vários, conseguiram dominar vários povos naquela época, várias cidades-estados. E eles tinham também, além disso, um comércio bastante voltado para a construção de navios também. Uma vez que o território fornecia cedros, o que era muito importante para a construção de embarcações. Como a Fenícia, ela era um vários cidades-estados, e eles não tinham um poder, uma hegemonia única, o que facilitou a tomada de poder e a entrada de outros povos na Fenícia. Então, a Fenícia, ela deixa de existir enquanto civilização, quando a civilização persa toma o poder, junto com o rei Dário, que entra na civilização persa e consegue conquistar o território fenício. Bom, vamos resolver mais um exercíciozinho, para a gente entender um pouco agora sobre a civilização fenícia. Primeira questão, o que se entende por cidade-estado? O que é uma cidade-estado? É a cidade independente com o governo próprio. No caso da civilização fenícia, que era formada por várias cidades-estados, porque cada uma tinha um governo próprio, diferente um da outra. Não era um poder hegemônico. Segunda questão, na sociedade fenícia, a camada dominante era formada pelos? Quem dominava a sociedade fenícia? Os artesãos e pequenos comerciantes? Os trabalhadores, comerciantes, aristocratas e sacerdotes. Qual desses três era a camada dominante da civilização fenícia? Nesse caso, os comerciantes, os aristocratas e os sacerdotes. Como era uma civilização em que valorizava bastante a religião e a sua monarquia era aristocrática, e o seu comércio, por sua vez, era muito importante para a economia local, então essa era a camada dominante da civilização fenícia. Dentro das civilizações, também eles valorizavam bastante a religião, a arte e a ciência, que eles foram bastante conhecidos pelas suas grandes descobertas e feitos. A religião fenícia era politeísta, ou seja, poli acredita em vários deuses. Os principais deuses eram o Baal, deus do trovão, da tempestade e da chuva, e a Astarteia, que é a deusa da fecundidade. Alguns dos rituais religiosos eram bastante cruéis, incluindo sacrifícios humanos. Eles sacrificavam bastante, principalmente crianças e homens também, homens ao Baal e crianças à deusa, porque eles valorizavam muito a religião e os deuses na época. É tanto que eles construíam templos, em cada cidade-estado, eles tinham um deus que eles veneravam. Então, em cada uma delas, eles construíam palácios que eram o abrigo de cada um desses deuses. Cada um desses deuses governavam. Então, eles tinham, em cada uma cidade-estado, um templo para cada deus. No caso da Fenícia, ele não foi muito bem desenvolvido nas artes nem nas ciências, mas ela foi muito conhecida pela criação do alfabeto, diferente da civilização creta. Eles foram conhecidos pelas primeiras formas de letras, mas não pela criação do alfabeto, e sim os fenícios. Para a gente entender um pouquinho agora sobre a cultura do povo fenício, vamos resolver esse exercíciozinho. Primeira questão. A religião dos fenícios era... Qual era o tipo de religião? Era a religião politeísta. Os principais deuses eram... Quais eram os deuses principais? Tinham vários deuses, mas os principais dos fenícios eram... Baal, que era o deus do trovão, da tempestade e da chuva. E a Astarteia, que era considerada a deusa da fecundidade. Então, na civilização fenícia, procriar era bastante importante, né? E a valorização da mulher era muito grande, justamente porque eles tinham uma mulher como uma das deusas. Bom, hoje nós vimos um pouco sobre duas civilizações, como a civilização creta e a civilização fenícia. Civilização creta, que foi uma civilização que não durou muito. Ela foi devastada, não porque foi conquistada por outra civilização, mas por fenômenos naturais. Uma vez que elas ficavam, ela ficava em montanhas. Então, a história de Creta foi muito rápida, no entanto, muito significativa para a construção das demais civilizações. As civilizações, marcadas também pela descoberta de algumas letras, que ela ficou conhecida. A Fenícia, que já foi um povo que durou mais, uma civilização que durou mais do que a Creta, que até hoje existem restos, descobertas dessa civilização, marcada por, ambas marcadas por uma monarquia. No caso da Fenícia, a monarquia aristocrata, que era governada pelos aristocratas, os que tinham privilégios econômicos da sociedade. A economia era comercial de ambas as civilizações, era o comércio, e esse comércio era baseado nas navegações. A sociedade era uma sociedade aristocrata na época, porque era uma sociedade bastante, que cultuava bastante os seus deuses, e respeitavam a aristocracia. A religião, politeísta, porque eles se acreditavam em vários deuses. As artes eram baseadas na sua engenharia e na arquitetura, e também muito conhecido por suas festas e danças. E a ciência, que eles não foram muito conhecidos pela ciência, a não ser pela descoberta do alfabeto. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.